Começa agora o programa do Haddad e o Presidente Dizem! Você lembra o período em que o PT governou o Brasil? Nada a ver com esse Brasil da cabeça de Bolsonaro. Mesmo com alguns erros cometidos, não dá pra negar. Foi um período de paz, de democracia, liberdade e oportunidades para todos. Foi o tempo de maior crescimento econômico e social e o Brasil nunca passou perto dessa Venezuela da campanha deles. Nesse período, o Brasil saltou de 13ª para a 6ª economia mundial e teve um crescimento maior que a média das economias mais avançadas no mundo. Mais de 20 milhões de empregos foram gerados e pela primeira vez na história, o Brasil atingiu o pleno emprego. O salário mínimo praticamente quadruplicou. A Petrobras se tornou a quarta maior empresa do mundo. As refinarias funcionavam a todo vapor e os preços do gás e dos combustíveis cabiam no bolso dos brasileiros. 36 milhões de pessoas saíram da miséria. A pobreza e a mortalidade infantil caíram pela metade. Com o ProUni, o Fiei Sem Fiador e o Novo Enem, as portas da universidade se abriram para mais de 2 milhões de alunos. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho da casa própria para milhões de famílias. Foi a maior transformação social da nossa história e o brasileiro chegou a ser considerado o povo mais otimista do mundo. Não se deixe enganar. Não troque um caminho certo pelo duvidoso. Não troque a paz pelo ódio. A dade é sinceridade e democracia. Nós, brasileiros, já provamos que não somos inferiores a ninguém. Quando andamos no rumo certo, com democracia e paz, essa nação é capaz de brilhar, ser querida e admirada no mundo inteiro. Aliás, o mundo ama os brasileiros e torce também pela sobrevivência da nossa democracia. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Sou professor e acredito na força da educação e do trabalho. Somos todos pelo Brasil.